Olá galerinha, bom, agora a gente vai brincar na cama elástica e a gente vai brincar de pico e cego se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like se inscrever no meu canal caso você não se inscreva e também não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que eu tenho que fazer já então bora lá Não, mas calma Quem vai pegar quem? Elas vão pegar Elas duas vão te pegar Elas duas vão te pegar Mas como estamos juntos eu posso ficar no lugar Tá, só vai aí Não acredito, Fabinho Calma aí E agora vocês tem que pegar o Fabinho Esse Fabinho é louco Eu ganhei Agora sai Agora sai Olha agora, calma aí Olha o mortal, olha o mortal Licença Caramba Caramba Agora sai O que é você Duda? Tira a orelhinha pra não se machucar Tira a orelhinha pra não se machucar Tira a orelhinha pra não se machucar Vai 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 do jeito que você sabe então Aí, tá bom Deixa eu refazer Deixa ela refazer Calma aí Aê, Dudinha Eu vou tentar mandar e cair em ninguém Vai 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 de novo, Vinho. Vai de novo. Não, aqui ficou escuro. Não, deixa com o seguro. Só que aqui ficou escuro, tem que ser do lado de fora. Não, não pode. Só pode fazer assim, ó. Vai, só pode aqui. Ó, então vamos lá beber águas. Criancinha brinca um pouquinho, depois vocês voltam, tá bom? Vamos lá. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, tchau. Ah, também não esquece de gostar nos comentários do vídeo na casa. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.